Agora eu quero voltar a falar com o secretário Hudson Moresk sobre outro assunto que tem causado uma enorme preocupação, mas antes disso eu quero falar dessa preocupação com os moradores em situação de rua, tá? Olha só esse caso, põe na tela pra mim, o pessoal de casa entender do que a gente está debatendo, o que nós vamos conversar a partir desse momento. Isso daí na tela é uma briga, aparentemente entre duas mulheres, agora a gente consegue ver mais próximos, são duas mulheres que estão na tela, aconteceu na área central aqui da nossa cidade, Rua Padre Champanhar, foi bem no centro de Cascavel e essas duas mulheres, elas vivem em situação de rua. Isso aconteceu hoje, tá? Segunda-feira foi em plena luz do dia, uma delas inclusive ficou ferida. A questão nesse momento que a gente vem discutindo inclusive é que alguns comerciantes, principalmente dessa região central aqui de Cascavel, dizem que os problemas são diários e existe sim uma preocupação com a segurança. É uma questão de segurança pública, mas é uma questão de moradia, é uma questão social, por isso que o secretário está aqui com a gente pra gente continuar conversando sobre isso. Secretário, nós já mostramos algumas situações como essa que a gente viu hoje no centro da cidade, mas se repete por todos os cantos, né? De fato, essa questão dos moradores em situação de rua em Cascavel se tornou um problema, né? Sem dúvida, não só em Cascavel, mas é uma realidade internacional, vários países estão sofrendo com essa grande ampliação de pessoas na condição de rua, né? Isso se agrava também a esse público que a gente diz que são públicos transitórios na condição de rua. Muitas dessas pessoas que se apresentam nessa condição têm endereço fixo, moram nos bairros, porém, diante do uso intenso de álcool e de drogas, como é o caso ali, de nós observarmos essa situação de forma pontual, são pessoas que acabam permanecendo nesse ambiente, consumindo álcool, droga de forma exagerada e o pior, acabam fazendo pequenos crimes, como tráfico de drogas, cometendo roubos, vandalismo, e é por isso que nós estamos extremamente preocupados e juntos buscando uma solução coletiva, né? Para buscarmos uma alternativa, pois, de fato, é extremamente grave essa demanda. Tem uma reunião, inclusive, prevista para debater esse assunto, né? Isso. Nós temos amanhã uma reunião marcada, às nove e meia da manhã, envolvendo o Ministério Público, Judiciário, Defensoria Pública, Secretaria de Saúde, Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, Secretaria de Assistência Social, OAB, ASIC, AMIC, para nós juntos debatermos esse tema e buscarmos uma solução, pois o público que se apresenta nessa condição não é mais aquele público que nós simplesmente oferecíamos um acolhimento e essas pessoas, de forma voluntária, aceitavam nosso apoio, nossa ajuda e saíam dessa condição. Hoje é um público extremamente violento, como nós podemos verificar nas imagens, Então, a gente precisa buscar uma resposta para essa demanda que se apresenta. Então, por isso, estaremos de forma coletiva, debatendo e buscando soluções para melhorarmos a situação que, de fato, é crítica. A gente já falou algumas vezes sobre as pessoas que ficam, principalmente, em semáforo, pedindo esmola, orientação, da assistência, é que as pessoas não contribuam com isso, que não está ajudando, né? Porque o acolhimento, esse atendimento, o município já oferece e, muitas vezes, acaba incentivando o uso de álcool e outras drogas, né? Sem dúvida, nós oferecemos o atendimento social. De janeiro até esse momento, foram mais de 3 mil pessoas diferentes atendidas. E acaba que a esmola vem fazer um desserviço ao que nós oferecemos. Então, por isso, a gente faz um apelo à população que, caso identifique alguém nessa condição, entre em contato com a nossa equipe, nossa equipe atende 24 horas, temos lá o telefone 98431-6376, o telefone 24 horas disponível à população, para que possamos, de fato, tirar essas pessoas dessa condição de rua. Isso é importante, esse acolhimento que vem acontecendo e essa discussão que o secretário falou que vai acontecer amanhã, e com várias entidades, representantes de classe, enfim, vamos debater esse assunto, que, como eu disse, envolve economia, envolve a questão social e agora também impactando na segurança pública. Secretário, obrigado pela participação conosco aqui, tá? Obrigado pela oportunidade. Edson, secretário de Assistência Social, aqui com a gente ao vivo. Faltam, Hudson, perdão, faltam 20 minutos para as 7 horas da noite. Dizem que é irmão do Raul Estanazio, só para esclarecer, secretário, não é não, né? Não, não, somos parecidos. Só parecidos, né? Obrigado, viu? 6h40 agora.